Chuta! Eu vou fazer o gol! Gol! Vai, Rafa! Vai lá! A gente vai contar 1, 2, 3, 4 E gol! Vai, Rafa! Faz o gol! Vai, vai, vai! Chuta! Eu vou chutar! E gol! O Dudu fez um gol! Vai, papai! Entra! Rafa, papai pode brincar? Sim! Ai, que bom! Vamos brincar nós três, então! Coloca 4! 4? Ah, o helicóptero! Sim! A gente vai fugir daqui, daí a gente vai colocar o 4! Tadinho, ele não sabe correr, filho! Rápido! Rafa, aperta as chifes! Isso! Pai, ele sabe que é chifes! Meu Deus, mano! Vem, Rafa! A gente vai cair no buraco aqui, ó! Cara! Cai lá, isso! Melhor que a mamãe, comprovado! Dudu! Vem, Rafa! Aperta a chifes! Vem, Rafa! Tadinho, 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 tadinho! Rafa, cadê o papai? Cadê o papai? Rafa não acha o papai! Aqui! Ah, o Rafa me achou! Eu quero ajudar! Rafa me fez! Tocando, tio! Ajuda a gente a sair daqui! Aqui, Rafa! Escada! Tem uma escada aqui pra subir! Sobe essa escada aqui com o Dudu! Sobe! Isso! O Rafa joga muito bem pra quem tem 4 anos! Vamos lá, pô! O Dudu vai trazer um carro muito grande pra gente, Rafa! 1, 2, 3, 1... Olha só o carro do Dudu, Rafa! Sobe lá, filho! Isso! E aí, Dudu? Vamos começar o vídeo pra galera? Bora! Salve, galera! Vamos começar o Clube! Então, hoje, só para mais um vídeo de um break junto com o papai! E aí, meus seus cheirosos! Tudo bom com vocês? E junto com o Rafa, né, Rafainha? Sim! Fala um oi pra galerinha! Deixa eu entrar! Vem aqui, ó, Rafa! Pula aqui, ó! Aqui atrás! Aqui atrás? Aperta aí agora! Isso! Olha só! Fala assim, Rafa! E aí, galerinha! Beleza? E aí, galerinha? Ah, uma coisa que a gente tinha esquecido de mostrar é a prisão, né, pai? É, precisamos voltar lá! Vamos fazer assim, eu vou virar a polícia... Vamos voltar com o estilo! Cai aí! Consegui! Voltamos lá pra dentro! Eu vou virar a polícia pra ajudar a gente a sair! Vai lá com o Dudu, Rafa! Viu, galera? Onde come os pão de batata? Do Capapã? O quê? Eles colocaram o pão de batata no jailbreak? Eu quero o papá, Romy! Me dá um pão-queijo! Vai lá, pega o pão-queijo! Só! Obrigado! Romy, eu quero o Maze! Deu tudo! Romy, eu quero o suco! Eu também quero! Pera aí, eu vou pegar o pão-queijo grande! Good? Eu quero o pão de batata, tem? Sim! Pega um pra mim, por favor! Obrigado! Oh, que grande! Pega pão de batata pro papai! Ai, que gostoso! Obrigado! Obrigado! Vai você, Dudu! Agora você! Agora você que vai servir o Rafa, Dudu! Vai! O que você quer, Rafinha? Fala com o Dudu! O quê? Eu tô aqui! Eu tô aqui! O Rafa roubou o meu card, mano! Cartão! Dá o cartão pra mim! Custa de renda! Pega o Donald, Rafa! Rouba de novo, vai! Agora eu pego o Donald! Peguei o Pupu! Calma o meu! Cadê o Pupu? Mano, eu vou chorar, mano! Dudu, tá com o card! Eu quero pegar o Donald, Rafa! Pega de Rafa! Pega de dono! Fazer assim, igual Dudu! Deixa eu pegar o Pupu aqui! Peguei o Pupu! Vem, Rafa! Vem com a gente! Olha isso! O que que tem aí? Entra aí, Rafa! Olha que da hora! Ah, tem um depósito! Ah, dá pra fugir por aqui! O novo escape! Olha que da hora! Que massa, gente! Olha só, tem que ter card, é claro, né? Vem, Rafa! É, bora ver os novos escapes! Ah, é? Tem mais coisa! Eu tava querendo ir embora já! Vem, Rafa! Coto! Já vamos pegar o coto, amor! Vem por aqui! Vamos ver aqui as outras coisas que tem aqui! Vem, Rafa! Isso, vem pra cá! Primeira coisa que todo mundo já viu! Que é que mudou muito! Tá bem bonito! Aquela suco, eu quero suco! Tá bom! Aquela suco! Muito, peguei o suco! Toto! Aquela pão e queijo! Tá bom! Toto o queijo! Pão e queijo! Aquela outra tata, pão e queijo, eu quero suco! Tá bom! Toto! Comi todinha! A barriga me tá doendo! Eu vou vomitar! Eu vou vomitar! Mitei! Eu mitei! Eu vou chorar, mano! Eu vou chorar, mano! Mitou, Rafa! Parou de doer a barriguinha agora, Rafa? Sim! Eu vou pegar a coisa, você... Eu quero pão e queijo! Tá bom! Pronto! Carmade! Pô, cadê eu esconder? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Rafa! Cadê você? Não tô aqui! Eu não sei onde tá o Rafa! Você viu ele por aí, Dudu? Não tá aqui! Onde tô? Ó o Rafa aqui, Dudu! Ai, eu amo você! Fica de pé, amor! Aperta C pra ficar de pé! Isso! Vem cá, Rafa! Vem com o Dudu! Vem com a gente, filho! Aperta chip! Por aqui! Vem, Rafa! Vem com a gente! Tem a nova forma de fugir, como a gente já mostrou pra vocês! A delegacia de polícia tá nova! Tá tudo... A galera... Eles renovaram tudo aqui no jogo, pessoal! E outra coisa que tem... É que agora tem um novo carro lá na base militar! Vamos lá, filho! Ver um novo carro! Rafa! Vem com o Dudu, Rafa! Aperta chip! E coto, Rafa! Pera aí, eu vou pegar o coto, filho! Eu quero que o Rafa vá na cordinha! Vai na cordinha, Rafa! Vem cá! Desce lá! Pula lá embaixo! Eu vou cedo! O Dudu vai na cordinha? Tá bom! O Dudu vai! Help me! Help me! Vamos? Vamos bater o Dudu na parede, Rafa? Sim! Não pode, tá bom, Rafa! Olha só! Não! Ai! Ah, o Dudu é... Ai! Olha lá, de nono! Ai! Au! De nono, Rafa! Olha só! Au! Toma um! Bateu, Dudu? Ah, help me! Please, home! Olha o novo carro ali embaixo! Olha! O quê? É de graça? É! Então tá, né? Please, don't punch me! Ah, isso daí é pra abrir o... Eu peguei! Pegou a rosquinha, Rafa! Por que que não abre? Come ela agora! Abriu! É pra abrir o negócio ali do... Pra poder sair! Ah, que da hora! Ó o Rafa comendo rosquinha! Comeu! Tava tosa, Rafa! Isso! O Rafa vai dirigir! Dudu, entra aí! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Dirige! Não pode pular, amor! Rafa, vamos pegar o poupou! Vem cá! Aqui, ó! Olha aqui, Rafa! Os poupou! Entra lá! Vamos lá! Pega um poupou bem legal, Rafa! Ah, tô pegando tudinho! Pega a roupinha aqui agora da polícia, Rafa! Um, dois, três... Ué, filho! Por que que a tua roupa não mudou a hora que você fugiu da cadeia? Sai, Rafa! Rafa, sai daí, Rafa! Sai daí, Rafa! Vai pra frente! Você vai moer no fogo! Vem aqui! Clica nessa roupinha azul aqui, ó! Clica, Rafa! Clica com o mouse, amor! Isso! O Rafa agora é da polícia! Vamos lá, gente! Vamos passear de carro agora? Bora! Vem, Rafa! Vem, Rafa! Vamos passear no carro novo! Vem! O Rafa dirige, Dudu! Tá bom! O Rafa dirige! Vai, Rafa! Vem, Rafa! Vem, Rafa! Leva a gente! Leva a gente pra ir no paínco, Rafa! Isso! Leva a gente no paínco! Não pode apertar espaço, amor! Tem que apertar W! Aperta S pra ir pra trás! Não pode apertar espaço! Não, Rafa! Não tô, né, gente? Não pode tular, papai Dudu! Não pode! Dirige esse carro, rapaz! Dirige meu carro! Bim, 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 bim! Olha o trem, Rafa, lá atrás! Eu vou à praia dirigindo o meu carro! Rafa, vamos lá no trem! Entra aí, Rafa! Entra no carro, Rafa! Entra! Volta, amor! Vem cá! Isso, entra aí! Corre, Dudu! Vamos ver o trem! Vamos! Ô, é mó legal o carro novo! Aham! Ele anda bem pelo jeito, né? Bem rapidinho! Verdade! Deve ser mais rápido que o Camaro! Pê! Olha só, Rafa! Ai, help me! Que isso, Dudu! É só pra mim que o carro tá voando? Não tá voando! Em cima do trem não tá voando pra você? Não! Rafa, vamos roubar o trem, Rafa! Bora! O Rafa tá em cima do trem! Sério? Sério? Ele pulou lá em cima, lá, ó! Vai, Rafa! Entra dentro do trem! Cadê você, pai? Me ajuda! Aqui, ó! Vem, filho! Vamos lá buscar o Rafa! Ele foi passear! Eu não acredito nisso! Ele é o melhor que várias pessoas aqui, mano! Ele joga muito bem, mano! Que isso! Que contou com o Rafa? Você tava comendo o chão, filho! O chão é bom? Rafa, fala com o papai! Eu peguei a coisa, você! Pegou o cartão! O Rafa tá quietinho agora! Galera, o vídeo vai ficando por aqui! Todo gostoso aí que a gente vai tá nova! Valeu, tá bom? Gente, tchau! Valeu, galera! Vamos, escolha o escândalo! Vamos! O Rafa conta! Vai, Rafa! Conta! Esse, esse, quanto? Esse aqui! Achei você! Lú, lú, lú! Lú, lú! Ele nunca vai! Ele nunca vai achar o papai! Rafa, quer ajuda pra achar ele? Ele tá ali, ó! Para, Dudu! Ele tá ali! Você não vai me achar, eu tô de olhos fechados! Ai, Rafa! Balvado! Aqui, Rafa! O trem! Vamos roubar o trem! Meu Deus do céu, cara! Cadê o trem? Cara, o Rafa é melhor que eu, jogando, mano!